Olá, obrigada pela audiência aqui na TVA, a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Toda semana estamos aqui comentando os principais fatos que foram notícia no Parlamento, matérias aprovadas e que acabam sempre mexendo com a vida de todos nós cidadãos catarinenses. Coisas boas, inclusive, que são aprovadas e que a gente repercute aqui. Comigo hoje, no Edição Extra, que está começando, o Fabiano Rambo, ele que é da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, e também o nosso Marcelo Lula, ele que é do site SC em Pauta. Fabiano, a LESC itinerante, a LESC chega à região serrana. Eu, particularmente, morei lá há mais de uma década, tenho um carinho todo especial e reconheço que a região estava precisando de uma atenção bem especial de todas as suas lideranças e representantes no Parlamento. Sem dúvida, Maria Helena, uma satisfação estar contigo, com o Marcelo, com toda a equipe aí da TVA e, principalmente, com a nossa audiência, que sempre nos anima com a sua presença semanal e nos dá aquele gás para fazer bons comentários e levar a melhor informação a partir da produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E, como tu bem comentou, essa semana foi uma semana super especial. É a quarta edição do Alesc itinerante. Nesta terça e quarta-feiras, nós tivemos os 40 deputados presentes em lajes, falando para a Serra Catarinense, discutindo problemas da Serra, falando das coisas boas que a Serra Catarinense produz e, principalmente, levando a mensagem dos parlamentares, o conhecimento dos parlamentares para todas as regiões do Estado, porque há deputados com atuação limitada às suas regiões. E, com o Alesc itinerante, há essa oportunidade de novas realidades serem conhecidas. A bancada serrana tem quatro deputados e, diga-se de passagem, esses quatro deputados tiveram os seus momentos na indicação de entidades, instituições, para fazerem o uso da palavra naquela ocasião e que teve uma presença super importante e especial da comunidade regional, da região da Serra Catarinense. Nós vamos falar de tudo isso, mas antes eu quero saber... E essa voz aí? Estou estranhando. Essa voz aí não está de acordo como gostaria, mas essas viradas de tempo... Vou lhe contar, Maria Helena e nossos telespectadores, Marcelo Lula. Não sei vocês, mas quando dá esse tempo de amplitude térmica, pode contar que a minha garganta não vai ficar como deveria. E aí, infelizmente, houve uma inflamação nas minhas cordas vocais provocadas por essa amplitude térmica. E aqui estamos nós com voz de Itacoara rachada. Chegou a Giai. Marcelo Lula passou frio hoje de manhã cedo, que bom te ter aqui com a gente. Uma alegria, uma alegria, Maria, ter você aí e estar compartilhando desse espaço com você, com o meu querido Fabiano Rambo também, dois grandes amigos, dois grandes colegas, e participar aqui do Edição Extra, que esse programa realmente tem um caráter muito importante de levar para as pessoas as ações do Legislativo catarinense. Eu também não estou 100% também. Estou percebendo. Esse tempo também não está me ajudando muito aqui, Fabiano. Mas a verdade é que... É interessante que a responsabilidade é muito grande de participar desse programa. Então, espero colaborar com vocês também. Para falar da Assembleia, a Assembleia que está em Lages lá, os deputados estavam falando que estava muito frio ontem. Eu estava conversando com alguns parlamentares. Ontem à noite teve um jantar dos deputados e eles falando aí do frio que estava na tua terra lá, Maria Helena. Eu sei que você fez um trabalho fantástico lá naquela região. Na verdade, você não é de lá, mas você adotou Lages, né? Adotei. E vale destacar também, gente, a importância, assim, desculpa me alongar, da sessão itinerante da Assembleia. Foi uma ideia do presidente Mauro de Nadal e que tem feito aí... Fez com que toda a Assembleia abraçasse. Já há uma ideia na Assembleia de que o programa tem que continuar nos nossos próximos anos e, quem sabe, tornar isso um projeto até para a Assembleia mesmo, para as próximas legislaturas. Porque você tem a oportunidade de levar os deputados em loco para discutir, para ouvir a sociedade, para ouvir as entidades, para poder entender melhor o que se passa naquela região. Ainda mais a região serrana. A região serrana que tem aí, na maioria dos seus municípios, ela é formada, se não me engano, Maria, por 19 ou 18 municípios, ainda a região serrana. Cerca de 15 municípios têm índice de desenvolvimento humano abaixo da média. Então, isso faz com que a região serrana precise também de um olhar apurado, tendo em vista que a região serrana também começa a se destacar com projetos turísticos de qualidade. Ou seja, ela precisa de uma atenção para alavancar essa economia importante do nosso Estado também. Perfeito, porque você já introduziu um tema bastante importante, que é essa questão do turismo. Turismo tem uma amplitude, é algo bastante abrangente, que traz, sem dúvida alguma, desenvolvimento para uma determinada região, e no caso, a região serrana, sem dúvida alguma. Eu vendo aqui o material já publicado do Alexandre Bach, que é o nosso colega jornalista da Assembleia Legislativa, que escreveu, possivelmente acompanhou também todos os trabalhos do parlamento lá no município de Lajas, com essa abrangência toda da região serrana. E eu estou aqui, já me deu vontade até de comer, me deu muita saudade aí de Lajas. Pinhão, como se falou em pinhão nessa sessão. Olha só, aprovada a inclusão na merenda escolar do pinhão, produzido pela agricultura familiar. Que delícia, pena que eu não peguei essa época aí, os filhos no colégio, comendo pinhão na merenda escolar. Muito legal essa preocupação em enaltecer um produto da terra e ao mesmo tempo favorecer a agricultura familiar. Sem sobra de dúvida. E sabe que tem uma coisa, Maria, além do incentivo da agricultura familiar, o pião é produzido ali por pequenos agricultores, envolve a economia popular solidária, desses pequenos empreendimentos rurais também, mas tem uma questão muito importante também aí, que é a questão cultural. quando se fala em cultura, quando se fala em diversos aspectos, que ela forma a cultura de uma sociedade. E, por exemplo, você tem ali a questão da comida. A comida também traça muito essa questão histórica de uma população. E o pinhão já tem essa ligação muito forte. Tanto é que também teve um outro projeto aprovado do deputado Sérgio Guimarães, se não me engano é do entreveiro, essa pecada do entreveiro, tem muita coisa. que o prato virou também um símbolo da cultura ilagiana. Então, ou seja, tudo isso reconhece, você cria todo um laço e que envolve, sim, toda a construção histórica desse povo, daquela região. Então, a questão do pinhão, tanto de incluir na alimentação escolar, como também essa questão de valorizar um prato regional, você incentiva essa região também, inclusive, nessa nova etapa, como eu disse antes, turística da região serrana. Quantos empreendimentos interessantes têm surgido lá na região serrana e que a culinária se envolve nisso também. Então, é uma importante iniciativa. Repito, ela incentiva, sim, os pequenos produtores rurais, aqueles donos de pequenas propriedades, mas também ela exalta a importância da cultura serrana, que é muito rica, ela tem muita influência, inclusive, do Rio Grande do Sul, da sua terra, né, Maria? E que faz com que essa grandeza histórica, essa riqueza cultural seja mostrada para outras regiões do Estado e para o país também. Deixa eu fazer a citação. É um dos autores dessa proposta de colocar o pinhão na merenda escolar, favorecendo a agricultura familiar, que é dos deputados Neu de Sareta, ele que é do PT, e do deputado Marquito, que é do PSOL. Fabiano, aí também tem pinhão, né? Aí na tua região também tem pinhão. É realmente muito saboroso. E eu estava falando com o Fabiano um pouco antes da gente começar a gravação do programa, sobre a sapecada do pinhão. deu nome, inclusive, ao Festival da Festa do Pinhão, que eu tive o privilégio de algumas edições apresentar, um festival magnífico. Então, como diz o Lula, ligado à própria gastronomia, ao produto da terra, tem muita coisa que pode acontecer e deve acontecer na região, como isso, né, da agricultura familiar, como essa questão dos pratos como patrimônio histórico. Fala um pouquinho pra gente dessa outra questão aí também debatida, valorizando os pratos da terra. Sem dúvida. Quando nós valorizamos os pratos locais, nós estamos valorizando aquilo que o Marcelo destacou, que é a cultura. E cultura gera memória. E manter essa memória mantém a cultura acontecendo, a cultura ativa. Então, nós não podemos deixar morrer algumas tradições. E a Serra Catarinense, em específico, ela é uma região interessantíssima do ponto de vista da formação etnográfica, porque ela foi colonizada, basicamente, por paulistas, mas eu estou falando no século XV, no século XVI, e que chegaram e já havia esse tipo de árvore na região e que produzia este fruto que era muito saboroso. E uma das formas de consumo deste fruto era sapecá-lo com as próprias grimpas secas do pinheiro, fazendo aquilo que nós conhecemos como sapecada e que, pra mim, é a forma mais gostosa de consumo do pinhão. Os colegas que me perdoem, mas a sapecada de pinhão, pra mim, é imbatível. Ressalta-se que isso tudo gera uma economia local. Nós falamos, neste ano de 2024, em seis mil toneladas de pinhão que foram colhidos. Então, isso é muito produto. E nós temos que preservar estes pinheiros, preservar esta árvore nativa. E, por isso, que, como várias canções, inclusive interpretadas na sapecada da serra e na sapecada da canção gaúcha em alusão ao pinheiro, é no lombo da terra que se fecunda o pinhão e as gralhas que agarram pelo tronco e colocam no chão. E é dessa forma que a cultura da própria ave, da própria fauna, acaba favorecendo essa flora. Então, nós temos tudo isso que dá para a serra gaúcha, além de belezas naturais lindíssimas, uma cultura maravilhosa que representa muito pra nós e, claro, agora, esse movimento da LESC ir aos territórios regionais fortalece tudo isso. E aí, aproveitando para queimar um pouco a pauta, a própria sapecada da canção nativa é agora considerada um patrimônio do Estado de Santa Catarina, um patrimônio cultural do Estado. Maravilhoso, não é? Muito maravilhoso. Como eu citei aqui, tive a oportunidade, enquanto fui jornalista do SBT, do SCC, lá na região, de apresentar uma das primeiras, as primeiras edições, mas foram bastante, da sapecada da canção nativa, um festival que eu vi crescer e só vi se realizar cada vez melhor. Pode falar, Marcelo. Que curioso agora, você cantou na sapecada também? Todo mundo sabe que você é cantor, é das boas. Só nos bastidores, entre uma música e outro lá embaixo com os músicos, o som rolava, sem dúvida alguma, não aguentei. Mas aí é uma falha, mas aí é uma falha desse evento aí. Você tem que ir lá uma hora participar de uma edição, fazer uma apresentação. É maravilhoso, um festival maravilhoso, trouxe a Lages e consagrou músicos regionais, através das etapas regionais, e aqueles que já são consagrados dentro da cultura do nativismo, da música gaúcha, ficaram ainda mais conhecidos no país inteiro por meio da sapecada. Então, o deputado Márcio Machado conseguiu a aprovação desse projeto, então, só para reforçar, declarando a sapecada da canção nativa, evento que acontece paralelo, normalmente são três noites de festival paralelo à festa nacional do Pinhão, então agora patrimônio cultural do Estado. Muita alegria para a região serrana. e você, Fabiano, chegou a falar rapidamente no começo da tua participação, que a sociedade se fez presente, isso não é só levar ao parlamento, a sociedade tem que aproveitar, realmente, esse momento de estar próximo aos seus representantes, o momento de falar da sua região, de fazer as suas reivindicações. A participação foi muito boa, na região serrana, com entidades representativas, falando, enaltecendo, solicitando, e esse é o papel, esse é o papel do parlamento, ir ouvir. Sem dúvida. Inclusive, até a terceira edição do evento Alesc Itinerante, comemoração aos 190 anos da Alesc, lembrando que a primeira edição aconteceu em Joinville, depois Blumenau e Triciúma. 85 entidades já haviam passado pela mão do parlamento em termos de audição. E, com certeza, agora em Lages, esse número tem um novo acréscimo. Não saberia dizer qual o número de entidades que foi ouvida, ouvidas nessa ocasião, mas, com toda certeza, representação dos municípios foram ouvidas na Comissão de Assuntos Municipais. Durante a sessão plenária, os deputados puderam fazer indicações de entidades para serem ouvidas também. Houve aprovação, como nós comentamos, de projetos e matérias relativas à região serrana. E uma fala do presidente Mauro de Nadal me chama bastante atenção. Porque a Alesc poderia ter feito o seguinte, uma sessão solene, marcando os 190 anos da Alesc, uma festa bonita, em Florianópolis, na sede do parlamento, mas preferiu fazer essa comemoração com as pessoas, indo em cada região. e a próxima edição do Alesc Itinerante acontece aqui em Chapecó, nos dias 26 e 27 deste mês de novembro. Agenda cheia para os deputados. Ah, com certeza. Eu, em algumas oportunidades, já tenho enaltecido esse espírito estadista, eu sempre digo, do deputado Mauro de Nadal. Eu acho que edições como essa, iniciativas como essa, a gente só tem que aplaudir, realmente. Não é, Marcelo? Sem sobra de dúvida. Como eu disse antes, é uma oportunidade, quando você descentraliza. E eu lembro muito da, quando falo nisso, eu lembro da descentralização criada no governo Luiz Henrique, que foi uma grande ideia, por sinal, na minha opinião, e que ela talvez não foi talvez explorada da forma mais adequada em determinado momento, mas foi uma grande ideia e eu lamento muito que tenha se encerrado a descentralização, o processo de descentralização do Estado, porque um Estado, ele tem que atender a todos com igualdade, ele tem que olhar a todos, e nada melhor do que o Estado estar na região, ouvir a região, ter os seus integrantes do governo, do corpo do governo, atuando naquela região para vivenciar as necessidades daquele povo, ouvir as demandas, entender o cenário. E é claro que a Assembleia não pode ser descentralizada no sentido de como era usada no Executivo, mas ela tem essa oportunidade. Quando ela viaja pelas regiões do Estado, quando ela foi lá em Criciúma, quando ela foi em Blumenau, quando ela foi em Joinville, ela oportuniza para que as pessoas possam chamar a atenção dos deputados, inclusive deputados de outras regiões, e dizer, olha, nós estamos aqui, nós queremos a representação de vocês, nós queremos ser ouvidos, nós temos tais demandas, e aí os deputados têm essa oportunidade, do olho a olho, de entender a realidade local. Então, como eu disse no início, já ouvi na Assembleia que há uma discussão para continuidade nos próximos dois anos, e até mesmo tornar a questão da descentralização ou da itinerância da Assembleia algo que faça parte do calendário de todos os anos do Parlamento. Eu só faria uma sugestão, eu acho que é interessante fazer nas macro-regiões ali, nos municípios mais destacados ou maiores de cada região, mas eu acho que também poderia haver um rodízio, poderia ir para alguns outros municípios um pouco menores também, de cada região também, para poder oportunizar que esses municípios também recebam os deputados na sua região. Vale só, já vou passar a bola para o Fabiano, porque é interessante isso, às vezes, às vezes, para a população, e eu, o Fabiano também sabe, eu trabalhei muito tempo em São Carlos, uma cidade muito pequena, os deputados parecem muito distantes, às vezes, por mais que eles rodem o Estado, por mais que eles visitem, façam agenda nas regiões, mas, às vezes, ainda tem aquela impressão nos municípios que os deputados são algo intocável, às vezes, muito distante da realidade local, e não é verdade, né, e a Assembleia, então, está oportunizando para essas pessoas terem, né, o acesso e poderem ter voz e serem ouvidas pelo Parlamento. Pelo visto, Fabiano, volta com o relator. Voto. E esse questionamento do Marcelo sobre a questão da descentralização da Alesc, ou das sessões da Alesc, já está na pauta do radar dos parlamentares, e digo mais, Marcelo, e a todos. Sim, esta é a ideia. Já fomos com a Assembleia em Joinville, uma cidade grande, enorme, a maior do Estado, fomos a Blumenau, fomos a Criciúma, que é a maior do sul de Santa Catarina, fomos a Lages, a maior da Serra, vai ir a Chapecó, que é a maior do oeste, né, e para o ano que vem, a expectativa é que outros municípios possam receber a sessão. Por quê? Você já imaginou a importância de uma sessão? Eu vou lembrar de um fato destes. O ano era 2003, Marcelo e Maria Helena. A UDESC estava num plano de expansão para vir ao oeste de Santa Catarina e uma das sessões aconteceu em Pinhalzinho. A cidade parou para assistir aquilo. Ela quis ver a presença do reitor da UDESC, ela quis ver a presença dos deputados que integravam a Comissão de Educação à época, inclusive, aquele momento foi importantíssimo porque nós tivemos o deputado Marcos Vieira que era secretário de administração, representando o governo. Então, esse movimento à época, se repetido hoje, terá o mesmo sucesso, como já está estendo. Com certeza. Já que falamos de público, assessores e deputados com quem conversei hoje se mostraram extremamente surpresos com a quantidade de pessoas que foi até Lages. Marcelo Lula e Fabiano Ramo. Até nos passamos no tempo desse primeiro bloco. É porque a gente se empolga com aquilo que a gente realmente gosta. A gente ama o que admira. É isso aí. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a edição extra da TVA. Fica aí. Voltamos com a edição extra aqui pela TVA, o programa que reúne colegas, jornalistas, comentaristas de Santa Catarina para uma análise dos temas que foram destaque no parlamento catarinense esta semana, durante a semana. E é claro, nesta semana o destaque foi exatamente a Lesk Itinerante que durante dois dias realizou todos os seus trabalhos no município de Lages atendendo a toda a região e os demais municípios da região. Nós falávamos muito na sessão, no plenário, do que foi votado, do que foi aprovado. Agora, tanto o Fabiano Rambo que está comigo como o Marcelo Lula vão concordar que muito do trabalho dos parlamentares muitas vezes não está no plenário. Está sim antes desse material, dessas matérias chegarem ao plenário que são as deliberações em comissões. E também na Assembleia Itinerante as comissões atuam nesses dias em que o parlamento se desloca toda a estrutura. As reuniões das comissões tanto na terça como na quarta-feira desta semana tiveram importantes deliberações. Algumas matérias já foram a plenário, já foram aprovadas como citamos algumas agora e outras ainda irão mas já foram debatidas, passam para outras comissões de mérito, comissões permanentes tanto CCJ como finanças como educação como saúde e tantas outras comissões permanentes tem um papel fundamental na análise no debate dessas matérias antes que vá realmente a votação. Fabiano, você viu aí nas comissões quanto material já foi discutido emenda aos orçamentos questão da finanças teve a inclusão do símbolo do autismo nos uniformes escolares é um avanço importante quem está diretamente ligado ao assunto das pessoas deficientes sabe o quanto um detalhe desse tem um significado bastante importante dizer, são nas comissões né Marcelo que as coisas realmente acontecem quando chegam lá no plenário às vezes a gente já sabe até o que vai acontecer. É Maria, as comissões elas têm um papel muito importante né ou seja as comissões elas é um rito obrigatório né elas têm que os projetos têm que passar pela análise das comissões e por exemplo nós temos comissões ali como comissão de constituição e justiça que tem que avaliar a constitucionalidade daquela das matérias finanças também finanças de tributação dependendo do assunto pode passar pela comissão ou deve passar pela comissão dos assuntos municipais tem a comissão da educação ou seja dependendo das matérias algumas são obrigatórias a passagem pelas comissões e outras nem tanto dependendo do assunto que for discutido. O que que acontece? Vale destacar também que aí a partir das comissões vai para plenário e aí como a Maria Helena já disse né nós já praticamente sabemos aí qual vai ser a destinação o destino daquela proposta daquele projeto daquela matéria. Quanto à questão do símbolo que é o quebra-cabeça colorido é extremamente importante sim algumas pessoas até ouvi algumas pessoas falando ah mas isso aí pode gerar talvez o mal-estar para a criança vai expor a criança mas não é questão disso né eu acho que a partir do momento em que tem aquele símbolo ali que não é nada ofensivo ele faz com que as pessoas entendam e os autistas aí claro eu não sou um especialista da área mas dependendo de alguns casos eles têm algumas características que nos incomodam mais e que as pessoas podem ter um cuidado maior eu até achei interessante esses dias eu estava conversando com uma pessoa que falou do símbolo do autismo nos veículos né porque por exemplo alguns autistas eles têm uma intolerância muito grande a barulho muito forte né então e isso gera uma consciência para que as pessoas não fiquem buzinando atrás de um veículo onde tem esse símbolo também então eu acho que todas as todas as iniciativas que ajudem no bem-estar dessas pessoas eu acho que devem ser adotadas né e eu vejo como uma forma muito positiva essa questão aí do símbolo no uniforme vai ajudar sim vai promover a identificação desses estudantes vai ajudar a questão do acolhimento também ou seja eu só vejo benefícios ao contrário de algumas pessoas que acharam que não era que talvez não fosse necessário talvez geraria uma exposição muito grande eu acho que não eu acho que pelo contrário eu acho que ajuda nesse processo e até eu vou ser muito franco processo de aceitação infelizmente ainda tem pessoas que estão passando por processo de aceitação não entenderam as diferenças na sociedade todos nós temos as nossas diferenças e tem gente que está passando por esse processo de aceitação mas principalmente no processo de acolhimento dessas pessoas sejam crianças ou adultos mesmo ou mais velhos mesmo que tem a questão do transtorno do espectro autista e que precisam sim da nossa atenção e que a gente possa criar uma sociedade cada vez mais inclusiva e que ações como essas se multipliquem é isso né Fabiano você concorda sem dúvida comigo com o Marcelo toda a ação que venha a trazer esse despertar de consciência como diz o Marcelo esta aceitação é muito bem-vindo na nossa sociedade nós precisamos desse tipo de ação sem dúvida eu quero trazer algumas discussões que aconteceram na comissão de finanças durante a lesc itinerante lá no município de lajes a primeira delas é sobre cultura por orientação do presidente Mauro de Nadal vai se estabelecer a terça cultural na lesc aonde a lesc vai poder ceder o seu espaço equipamentos para que haja apresentações culturais dentro do ambiente da assembleia legislativa achei isso o máximo deputado Marcos Vieira que foi o relator da matéria disse olha não tem custo nenhum pelo contrário vai movimentar a casa concordo maravilhosa indicação outra situação que também me chamou bastante atenção a questão do empreendedorismo rural também voltado à agricultura um projeto do deputado Pepe Colasso que incentiva a ovinocultura e a caprinocultura ou a criação de ovelhas e cabras cabritos em Santa Catarina e especialmente na região da serra e aqui no oeste é uma atividade que tem crescido muito aqui no oeste nós temos a empresa se especializando em produzir queijos em produzir leite desse tipo de animal e diga-se de passagem com uma política de incentivo esse processo se tornará ainda mais abrangente outra questão que foi aprovada que me chama bastante atenção além desse do autismo que o Marcelo lembra muito bem que é a questão que é a questão de nominar a questão do naming rights que equipamentos públicos possam receber investimentos privados denominando esse tipo de equipamento público recebendo algum tipo de equipamento trazendo uma arrecadação para o estado e fazer PPP eu acredito muito nas parcerias públicos privadas eu acho que isso é um caminho importante que o estado pode avançar o Brasil pode avançar que há esse espaço há empresas interessadas para isso inclusive o conceito de empresa moderna tem essa percepção de que empresa boa não gera só emprego e não gera só imposto ela gera envolvimento com a sociedade Marcelo Lula eu queria só fazer uma porque eu sou um entusiasta dos naming rights também porque ele permite a primeiro ponto o cuidado com um determinado local público segundo uma receita a mais seja para o estado ou município Florianópolis adotou também esse processo de naming rights e para espaços públicos até se gerou quando Florianópolis aprovou se gerou toda uma celeuma dizendo assim estão privatizando ninguém privatiza nada até porque esses contratos são por tempos determinados em que por exemplo determinado espaço público do estado ou então do município vou dar um exemplo aqui muito prosaico muito básico uma praça aí vai lá uma empresa grande de refrigerantes e quer adotar aquela praça então aquela praça vai ganhar o nome daquela empresa de refrigerantes e ela vai poder explorar ali eventos e tudo mais mas vai ter as responsabilidades as contras partidas que é o cuidado com o local o investimento no local e isso também vai gerar renda para o município e o estado a mesma coisa então eu acho que essa proposta foi do deputado Matheus Cadorim inclusive do Novo e que teve uma aceitação na Assembleia sem muita discussão porque realmente ela não tem nada que deponha contra esse tipo de iniciativa pelo contrário até porque não tem privatização nenhuma é uma falácia até uma falta de desconhecimento de quem fala em privatização nesse caso era simplesmente uma parceria público-privada para um ambiente para um determinado espaço em que o estado ou o município podem abrir para essas parcerias e que somente vai ser valorizado esse espaço e esses contratos lá na frente poderiam ser renovados ou não ou assumidos por uma outra empresa também então que bom que agora a matéria ainda não foi a plenário ainda vale destacar ela ainda vai agora para a Comissão de Trabalho Administração e Serviço Público mas eu acredito que tem tudo para a Assembleia aprovar essa questão do Name Rights que é esse projeto que foi adotado ela é uma sessão onerosa na verdade e que vai com certeza ser aprovado depois quando chegar ao plenário eu quero voltar um pouquinho na questão do autismo para também fazer justiça que na sessão da terça-feira foi aprovada uma outra matéria bastante importante do deputado uma proposta do deputado Lucas Neves do Podemos que institui o selo escola amiga do autista nós que estávamos falando na questão da identificação no uniforme também tem esse projeto que já foi aprovado e conforme ele a certificação ela será conferida às instituições de ensino públicas ou privadas que comprovadamente contribuam para o acesso à educação e à inclusão social quer dizer não é só um símbolo aí nesse caso já é uma ação bem mais direta que é este acolhimento realmente a criança ou jovem ou adolescente que tenha comprovado o espectro autista a inclusão social da pessoa diagnosticada com esse transtorno então é importante a gente falar que essa aprovação foi por unanimidade dos parlamentares o Lucas Neves e o próprio deputado doutor Vicente Caropres que preside a comissão dos direitos da pessoa com deficiência que se pronunciaram a favor da matéria então conseguiram a aprovação da mesa outro assunto que a gente só tem realmente a aplaudir falando ainda em escola meninos turismo a gente começou o nosso bate-papo aqui no edição essa falando de turismo a importância de questões ligadas a gastronomia enfim tudo que enalteça e desenvolva o turismo nas regiões turismo nas escolas olha que legal Lucas Neves também contou com a aprovação de um outro projeto da sua autoria que visa criar o programa turismo nas escolas na rede pública estadual de ensino seria uma realização de atividades extra classe visitas monitoradas a pontos turísticos acho que é importante a educação voltada para o turismo para que os jovens já tenham essa visão ampla valorização das belezas locais das riquezas turísticas acho que são duas questões de escolas bastante importantes o acolhimento às pessoas que têm as crianças e adolescentes que tenham o diagnóstico do espectro autista e também sair um pouco daquela grade curricular visando o desenvolvimento de uma região focando o estudo também para essa questão do turismo gostou Fabiano dessas matérias achei muito interessante vamos lá tu sabe que hoje pode parecer estranho mas existem legislações para o ensino superior a necessidade de abordagem de relações étnico-raciais a questão de história cultura e afrodescendente e libras isso é necessário que todos os cursos seja um curso de medicina um curso de engenharia um curso de sociologia filosofia enfim tenha isto alguns até podem não concordar mas eu vejo isso como uma coisa muito interessante para que a gente tenha contato com a nossa própria história a gente conheça o lugar que a gente more a gente saiba quem passou por aqui eu sou meio saudosista eu confesso a vocês porque quando eu chego num lugar eu procuro saber a história daquele lugar por que esse lugar é assim e não foi diferente esse tipo de contato na minha visão é fundamental e quando você fala em turismo dentro da escola e fazer esse turismo regional você está falando da cultura local você está falando da história daquele local você está em especial nesses pequenos municípios de Santa Catarina cuja grande maioria não tem 40 anos de idade e você pode ter contato com as pessoas que fizeram aquela história ou seja a história viva está aí isso não tem preço então nós enquanto sociedade que bom que a gente tenha essa oportunidade também de comentar e fomentar esse tipo de contato para que a gente tenha uma sociedade mais rica mais cultural e principalmente que valoriza mais aquilo que é nosso Marcelo eu sei que você também daqui a pouquinho vai nos deixar que tem um compromisso eu quero te explorar um pouquinho mais como é que você viu essas duas questões envolvendo a escola premiar certificar quem recebe bem e dedica a educação especial realmente ao autista e essa questão também de voltar o estudo para o turismo sabe que perto aqui de onde eu moro tem uma tem uma uma escola uma na verdade é quase como uma clínica de diversas especialidades diversos profissionais muito profissionais que trabalham muito essa questão do autismo também entre outras questões e eu vi um relato que me me chocou bastante se é que ainda se consegue chocar com alguma coisa tanta coisa que acontece no mundo mas a gente consegue se chocar que uma mãe foi levar um filho para uma escola particular e que ela foi lá conhecer a escola levou a criança a criança ela tem autismo um pouco agitada assim de brincar de querer não ia ficar parada no ambiente e ela viu que aquele ali não era o ambiente para o filho dela que a escola não ia conseguir cuidar bem do filho dela isso é tão chocante revoltante e revoltante ao mesmo tempo porque eu fico pensando qual é a qualidade de ensino de educação que essa escola tem que ela não sabe lidar com as diferenças que ela não se prepara para receber alunos autistas e ainda mais que nos últimos anos teve um e aí não se sabe se teve um salto de casos ou se houve um salto de diagnósticos aí é uma discussão tem que ser feita ainda por especialistas acredito eu mas como que não se preparou para isso e acaba simplesmente rejeitando o aluno por simplesmente não sei se preconceito não sei se despreparo não sei se é um pouco de tudo então essa história me chocou bastante então eu acho que é preciso sim premiar as escolas que tem feito nada mais do que sua obrigação mas que tem feito e que merecem sim o reconhecimento quanto a questão do turismo eu vou falar para vocês eu sou um entusiasta do turismo eu sou uma pessoa que eu gosto muito de viajar eu adoro turismo e eu tenho descoberto aqui na nossa Serra Catarinense locais sensacionais houve está havendo um boom aqui do turismo na Serra Catarinense em algumas outras regiões do estado aqueles turismos de cabana de um turismo qualificadíssimo locais bonitos com experiências com possibilidades de atrações ou seja está havendo aí foi uma descoberta pessoas visionárias que pegaram lá no topo lá no interior lá no fundo no local mais remoto que você possa imaginar mas que tem um pôr do sol lindíssimo tem uma vista belíssima e montaram seus empreendimentos e tem atraído pessoas do Brasil inteiro inclusive com filas de espera porque as pessoas querem isso querem o diferente querem ter experiências inclusive com a natureza e ao mesmo tempo tendo locais sofisticados locais bem feitos e com bom atendimento então Santa Catarina precisa virar e olhar de uma forma muito carinhosa para esses empreendimentos e para quem está investindo nesses locais porque é algo fantástico e que está fomentando ainda mais o turismo mostrando que Santa Catarina embora seja um estado territorialmente pequeno mas que ele é um estado que tem possibilidades de vários tipos de turismo desde a praia passando pela serra indo para o turismo rural do oeste entende que nós estamos vivendo um momento e é preciso que o estado acompanhe isso ajudando com a infraestrutura para chegar nesses locais nos acessos e quando você trabalha isso nas escolas você já está trabalhando uma mentalidade empreendedora também nesses jovens para que eles possam também através dessas experiências eles também possam vislumbrar também outras ações outras iniciativas e até mesmo se integrar aos projetos que já estão acontecendo e quem sabe também dar um direcionamento para suas carreiras também porque o turismo é uma grande indústria não poluente e que gera emprego no mundo inteiro renda e tudo mais desculpa me estender muito com o assunto que me empolga mas então eu achei extremamente importante e ao mesmo tempo eu achei extremamente importante só para concluir Maria Helena uma outra aprovação que teve na Comissão de Trabalho Administração e Serviço Público que aprovou durante a reunião da Itinerante Lages um projeto de lei que proíbe a execução de músicas e videoclipes com letras e coreografias que façam apologia ao crime ao uso de drogas ou expressam conteúdos verbais e não verbais de punho sexual e erótico nas unidades de ensino público e privados de Santa Catarina a iniciativa do deputado Jessé Lopes e aí o poder público de certo modo isso não é censura ele cumpre com o seu papel é claro que não tem como dominar a vida das pessoas num todo em casa as pessoas aí depende da mais da educação dos pais e o controle dos pais mas no ambiente escolar isso não vai ser mais permitido seja no privado ou no estado do município e é uma iniciativa extremamente importante porque realmente é preocupante a má influência e aqui eu não faço discurso puritano não sou conservador nada disso eu sou um pai eu sou uma pessoa que tem uma visão de mundo e que e não uma visão inclusive muito aberta muito ampla mas que eu sei que alguns limites precisam existir né e é importante que esses limites existam porque realmente essas músicas não contribuem em nada para o desenvolvimento sadio dessas crianças e desses jovens então importantíssima essa iniciativa que é do deputado Gessé Lopes é tá de parabéns mesmo e aí discussão em todo o país sobre o uso disso aqui ó nas escolas mas isso é um assunto para depois Marcelo obrigada pela tua participação aqui com a gente nós vamos a um rápido intervalo daqui a pouco eu volto com o Fabiano Rambo que ainda tem muito assunto olha o que aprovaram de coisa lá em Lages vamos falar você está assistindo pela TVA o edição extra o programa que toda semana debate com colegas jornalistas comentaristas colunistas políticos de Santa Catarina os assuntos que foram tema também no parlamento catarinense a gente vem aqui para conversar um pouco mais sobre eles e explicar para vocês o que que representa aos catarinenses comigo ainda o Fabiano Rambo ele que é da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho Leão Baio olha o Leão Baio por aí tem muita história para contar também né Fabiano sobre o Leão Baio é um projeto que também foi aprovado nessa Alesc Itinerante que esteve terça e quarta-feira no município de Lages uma proposta do deputado Márcio Machado ele que é do PL que possibilita o pagamento de indenizações com recursos do Fundo Estadual de Sanidade Animal a Fundeza para proprietários que tiveram animais de produção mortos por Leão Baio o relator da matéria é o deputado Mazoco do PL o que que você achou é realmente tem perdas significativas né a proprietários que tem animais realmente atacados exato tu sabe que o Leão Baio é uma linguagem conhecida mais aí na cerno litoral a que nós chamamos de onça parda ou sussuarana sussuarana mas é um animal de grande porte é um felino de grande porte é um animal de topo de cadeia alimentar grande inclusive podendo aí chegar de comprimento a dois metros e dez dois metros e vinte né um animal que tem uma estrutura bastante grande e obviamente dá medo né eu não queria encontrar uma onça parda por aí muita gente já encontrou e saiu correndo né mas é um animal que vive na natureza está presente em todo o território brasileiro e que bom que ainda ele existe porque é um animal que está em risco de extinção e se nós não fizermos o nosso trabalho de preservar a fauna e preservar esse tipo de animal com toda certeza nós não deixaremos para as próximas gerações nada mais do que lembranças ressalta-se que esta proposta do deputado Marços ela tem o objetivo de evitar a caça desse animal porque se tem um animal desse tipo por exemplo devorando o rebanho eu vou caçá-lo esse é um instinto de preservação econômica então com o fundeza há esse tipo de indenização por outro lado além da preservação além da preservação econômica foi aprovada lá em Lages a questão de manter e preservar o próprio animal que também é muito importante então nós temos diversos animais nativos aqui do sul e que tem risco de extinção diferente do javali que é uma situação muito mais séria muito mais grave que acomete várias regiões do estado especialmente na região do meio oeste na questão da serra catarinense em alguns locais também então esse é um animal que realmente não está em risco de extinção agora a onça parda o leão baio esse nós precisamos cuidar preservar e que bom que há essa questão do entendimento de remunerar indenizar o produtor que por ventura venha a ter algum tipo de prejuízo com esse animal e o presidente da Assembleia Legislativa além de reeditar o Alesk Itinerante em comemoração importante dos 190 anos ele também foi autor de uma proposta aprovada por unanimidade na sessão lá realizada em Lages dentro do Alesk Itinerante e que dispõe sobre a estadualização do trecho da rodovia que liga os municípios de Abidão Batista a Campos Novos agora passa então a ser uma SC assim que houver toda a regulamentação junto ao governo do estado também outra questão importante nós que falamos em desenvolvimento turístico e importância desses municípios menores que são a grande maioria no estado de Santa Catarina terem acessos dignos às suas populações então passa ao estado a delegação dessa rodovia importante ligação Abidão Batista Campos Novos então acho que um projeto também bastante importante acho não tenho certeza bastante importante para a região serrana como um todo Fabiano sem dúvida além desse projeto deputado Mário Mota propôs a denominação de rodovia André Vargas Andreasa pelo PL 375 2024 da SC 114 até o quilômetro 231 ou do quilômetro 231 que passa na ponte do Caveirá até a 282 então esse trecho de rodovia está denominado mais uma homenagem a uma figura importante da Serra Catarinense especialmente de Lages que teve o seu trabalho reconhecido e que agora denomina este trecho de rodovia também e diga-se de passagem Maria Helena o turismo na Serra vai crescer em muito temos vinhos de altitude de qualidade maravilhosa os espumantes e vinhos produzidos em Santa Catarina não perdem em nada para os vinhos mais importantes do mundo e ressalta-se que o que está faltando é divulgar é mostrar é levar isso para o conhecimento e o paladar de todo o Brasil e do mundo então se nós fizermos este momento esse movimento fomentando o turismo dando estrutura de pousadas estrutura de comunicação estrutura de acessibilidade e acesso a dúvida Santa Catarina vai ultrapassar em muito os 12% do produto interno bruto que é de turismo como eu falei muita matéria aprovada muitas leis novas para todos nós catarinenses nessa sessão itinerante da LESC itinerante realizada no município de Lages passamos um pouco ainda tinha mais mas o tempo também não deixa né Fabiano alguma também importante que você lembre é a cital acho que esgotamos né as principais pelo menos sim eu só quero chamar atenção por uma fala de uma comunidade terapêutica que também passou por Lages achei muito importante porque foi falado deste tema e quando eu falo em comunidade terapêutica eu estou falando de problemas que muitas famílias vêm atravessando com drogas com alcoolismo né que são questões que merecem também uma atenção porque são poucas as comunidades terapêuticas em Santa Catarina e temos que encontrar uma forma alguma maneira também de mantê-las e esse foi um assunto que também por lá foi discutido Fabiano muito obrigada pela tua participação neste edição esta sempre bom conversar contigo o prazer é todo meu o prazer é todo meu Maria Helena você é uma pessoa espetacular sempre conduz também aqui a nossa conversa a todos os telespectadores a todos que nos acompanharam o nosso muito obrigado muito obrigado e obrigado a você que acompanha a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina é importante sim você sabendo o que acontece no parlamento catarinense a repercussão desses temas você sabe muito mais sobre a sua própria vida o que muda e os benefícios que poderão vir muito obrigada pela audiência toda semana tem edição extra fique ligado Música 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 Música